Qual foi a narração mais emocionante da tua vida, de tudo que você narrou? Olha, eu acho que agora foi a vitória do Hamilton. Eu tinha outras narrações que eu tinha feito. Você tinha uma medalha, né? Eu tinha a medalha da Sarah, eu tinha a derrota do Anderson Silva lá pro Raidman, a primeira vez que ele perdeu aquele nocaute, que ele ficou lá em 2012. Mas isso não é bom. Não, eu sei, mas foi emocionante a narração. Foi assim, foi uma narração super. Tinha a medalha da Sarah, que é uma coisa... A medalha da Rafaela em 2016. Algumas ótimas narrações que eu fiz de corridas da Stock, de títulos do Hamilton. Em 2018 eu narrei a corrida pelo Sport TV, o GP do México. E foi exatamente nesse GP, porque a Globo não fazia nem Canadá, nem México, nem Estados Unidos, porque eram à tarde essas corridas. Então o Sport TV fazia na hora do jogo. Então em 2018 eu narrei essa prova, e foi a vitória dele, foi o pentagameonato. E a minha narração foi escolhida da FIA pra abrir. Eles fizeram um clipe de narrações, e a minha narração foi escolhida pra abrir os clipes de todas as narrações, em todos os idiomas. E a minha narração foi exatamente a chegada dele no estádio. Sabe aquela coisa que dá uma sorte danada? Eu comecei a contar os títulos mundiais. Então ele entrou no estádio, eu falei, Hamilton, um... Aí o diretor de imagem cortou. Aí o dois... Aí o cara cortou de novo. Aí o três... Aí ele faz a curva no final das arquibancadas. Aí o quatro... Aí ele aponta na reta e é o Hamilton, pentacampeão mundial. E essa narração... Caralho, foi sem querer. Foi uma cagada. Sem querer. O diretor de imagem tava cortando lá pra... É, porque é pra todo mundo ver a imagem. Mas o cara parecia que tava me ouvindo. Ele foi cortando as câmeras, e eu falando no número de títulos. Um, dois, três, quatro, cinco. E essa narração foi escolhida. Eu agora, nesse ano de 2021, tive 16 narrações no site da FIA. Das 22 provas, 16 narrações. Mas o clipe da FIA veio com a minha ração. Não foi a Fórmula 1 ou foi a Mercedes que tuitou? Que no Brasil ele é chamado de patrão? A Mercedes tuitou isso, né? E aí a Williams tuitou do Jorjão da Massa, do George Lúcio. Quer dizer, então isso pra mim... Cara, tu botou apelido nos pilotos da Fórmula 1. Mas sabe por quê? Isso não tem tamanho, irmão. Olha só, você é o Rica Perrone. Aí fala que rica e tal. Mas você é o Ricardo, né? Sim. Pois é, mas rica não fica mais, assim, mais íntimo? É. Exatamente isso que eu queria. Trazer intimidade. Trazer pra esse público que a gente tá querendo formar, esse novo público, uma intimidade com esses caras que parecem que tão lá num pedestal, longe. Então eu já chamava o Hamilton em 2018, 2017, quando teve aquela expressão, ah, o cara tá de patrão. E ele ganhava tanto e tão fácil que eu sempre falava, ah, tá vendo o Hamilton aí? Ele tá de patrão, de patrão. Resolvi tirar o de. Falei, porra, o cara ganhou tudo. Ele é o patrão. Então, é essa coisa que eu tentei trazer pra perto. Os brasileiros adoram o George Russell. E aí, eu falei, pô, George Russell, é um nome ruim de falar foneticamente, George Russell. Você tem que fazer muitas bocas e caras e línguas. Eu falei, pô, o Jorjão da massa, porque a massa gosta dele. Então, o Leclerc, por exemplo, eu apelidei de monegato, porque uma menina falou, cara, ele é de Mônaco e ele é um gato, ele é um monegato. Então, eu falei, pô, isso é legal, entendeu? O Orlando Norris. Eu comecei a chamar de Orlandinho. Orlandinho, Orlandinho, que é uma forma de você aproximar. Então, eu acho que isso é que o apelido, ele é muito popular, é uma coisa muito, digamos assim, que aproxima, muito caseira. Você escuta na rua, agora mesmo lancei uma no Campeonato Mundial de Clubes, que eu fui chamado pra narrar os jogos do Chelsea, antes, o Al Jazeera com o Al Hilal. E aí, eu escuto muito em São Paulo, você é paulista, apesar de estar morando no Rio, mas, e eu estou ao contrário, eu sou um carioca morando em São Paulo. Está sofrendo mais que eu. Estou gostando muito de São Paulo, estou gostando muito. E aí, eu escuto muito lá uma expressão assim, pô, cara, você está louco. Você está louco, meu, você está louco. Aí, eu falei, cara, eu tenho que pegar esse negócio, eu tenho que usar isso em algum momento. Esse, você está louco, está na boca de todo mundo. Eu tenho que usar. E aí, eu tinha um grito de gol, e eu, apesar de narrar pouco futebol, o meu grito sempre foi tá lá, porque eu trabalhei com o Zé Cunha. E o Zé Cunha foi, ele não narrava gol, ele, a bola bateu na galera, tá lá. Aí, ele sempre falava, ele está lá. E quando ele parou de narrar, eu perguntei pra ele, porque eu trabalhei com ele de narrar com a Moe, na TVE, perguntei, ô Cunha, eu posso usar esse teu tal? Ele, porra, pode, garoto. Ele era um cara todo, andava de terno. Pode usar o tá lá, o tá lá. Mas muitos outros narradores começaram a usar o tá lá, eu parei de narrar futebol, e os outros continuaram usando o tá lá. Eu falei, bom, não vou usar o tá lá, porque até vão pensar, pô, o cara está pegando o tá lá, está usando o tá lá também. Então, eu resolvi bolar alguma coisa, e eu peguei esse Cê tá louco. Então, na hora do gol, o cara cruzou, pum, Lucaco de cabeça, Cê tá louco! Gol, quer dizer, o Cê tá louco é uma expressão da linguagem popular. É como tá ligado, é como no capricho. São coisas populares que você pega exatamente pra você tentar aproximar, pra você tentar fazer uma coisa diferente. Quando eu criei o tá ligado, era justamente pra não usar o bordão. Sport TV é o canal campeão, pra sair pro comercial, ou pra fazer qualquer tipo de chamada. Aí eu pensei, e aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. Esse aí tá ligado? As pessoas passavam na roupa e falavam assim, e aí, tá ligado? Quer dizer, você passa a ser identificado pelo seu bordão. Então, eu acho que o bordão é isso, é pra aproximar, é pra tentar trazer um pouco de intimidade do telespectador com o Sport. Tchau, 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 tchau.